Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo de apertura de caixa, temos aqui a campanha 4, né pessoal? A campanha 4 chegou hoje e aqui temos o boleto, olha, também temos aqui o folhetinho, né, de pedido para a internet, as datas de entrega, vencimento do boleto, todas as datas certinhas aqui. Eles estão avisando que eu não atingi o meu objetivo de vendas, meu objetivo de venda é 445, e nem a pau iria passar desse valor depois do que a Avon fez comigo. Pessoal, quem lembra da minha última caixinha que eu abri, vou colocar aqui na tela para vocês estarem indo lá vendo, eu fiquei muito decepcionada com a Avon. Fiquei muito decepcionada por quê? Porque, não sei se vocês lembram, o boleto veio de 993, e o que eu tinha feito no meu valor era 600 e pouco, né, porque o último boleto tinha vindo zerado, eu adicionei os 240 do último boleto, mais o que eu tinha feito, deu uns 600 e pouco. A Avon veio cobrando 993. Eu falei, não acredito, não fiz tudo isso, liguei na Avon. Conversei com o atendente David, e ele falou para mim, me explicou a situação, que a Avon estava passando, quase passou por uns certos processos, por quê? Ninguém lembra dos kits de 1500, aquele combo, né, de Natal que pedimos, né, e tem vídeo aqui meu também no canal desse combo. E eu fiquei muito chateada, por quê? Ele falou para mim que foi por causa disso, que tinha dividido em duas vezes, e na verdade, pessoal, eu tinha dividido em três vezes. Aí minha gerente do setor falou que só tinha como dividir em duas, tá bom? Aí eu falei, tá bom, tudo bem, dividi em duas, ainda bem que eu já tinha um dinheiro para me pagar, né? Porém, a Avon veio, depois de várias campanhas, que a gente já está na campanha o quê? Três, né, foi na três passada, e essa daqui a quatro. Elas vieram cobrando um valor que eu já tinha pago. E eu falei com eles que eu já tinha pago, tudo certinho, e por mais que ainda fosse o valor daquele boleto, eu não tinha culpa, é algo que eles deviam ter resolvido antes, não agora, porque vai que eu não tinha esse dinheiro, né? Aí, gente, eu tive que pegar dinheiro de onde eu não tinha, peguei 600 reais do meu pagamento, do meu pagamento, e paguei 600, que nós fizemos o acordo, paguei 600 com 400. Falei, só 400? Não, tem a multa. Aí eles me cobraram uma multa a mais. Fiquei tão chateada, porque, gente, são anos de venda, a gente não tem tanto reconhecimento como revendedora. Eu deixei isso bem claro para o moço, eu falei que fiquei muito chateada com a atitude da Avon acerca disso, que, ou pelo menos para clientes, ou melhor, revendedoras que estão há muito tempo em vendas, eu comecei em 2012 a vender Avon, vou fazer oito anos de vendas, e, pelo menos para essas revendedoras, eles deviam dar um desconto, ou não cobrar esse valor, sabe? Eu sei que é difícil isso, é difícil, mas fazer o quê, né, pessoal? Temos aqui agora a aberturinha da campanha 4, a caixinha da campanha 4, e, como eu estava mostrando aqui para vocês, eu não, de jeito nenhum, eu vou fazer, eu iria atingir esse valor, porque depois do que a Avon fez comigo, eu ia fazer vendas, horrores de vendas aqui, de jeito nenhum. Aqui eles estão falando para indicar uma nova revendedora e conquistar esse tanto aqui de pontos, que é 2.500, aqui para mandar o seu pedido e participar do sorteio, né, de 800 mil reais em prêmios exclusivos, e eu fiz uns 200 e pouco, aí veio cobrando 175,17. Aí aqui, eu estou vendo agorinha com vocês, eu cheguei de serviço, já vim aqui abrir, aí tem da Mãe de Casa, tem da Avon Normal, doação, Instituto Avon, P&G 170, que é do produto, né, aí aqui, folheto e auxiliares de negócio, que é despesa de assessoria, 4,99, imposto sobre a despesa de assessoria, veio 28 centavos, aqui, aí são os folhetos, né, que eles estão cobrando, é o quê? Peraí, folheto, modo de casa, nanã, 2, 2, e mais aqui no grátis. Ai, meu Deus, eu acrescentei mais, meu Deus. Agora sim, entendi. Nossa, que horror. Eu fiz um erro lá no site, eu acabei pedindo mais 2 como de revista, mas tudo bem. Olha, 175,17, o valor que eu tenho que pagar, se eu atrasar a multa de 5,26, por dia de atraso, 0,79. Então, pessoal, vamos abrir a caixinha. Não pedi muita coisa, por isso ela está pequena. Vamos abrir lá. Tem um plástico bolha aqui. Tem um plástico bolha aqui. Eu vou dar para o Dick depois. Porque ele ama esse plástico. Olha só, pessoal. Temos aqui esse livro de 365 atividades bíblicas. O que o cliente pediu. Teve um tempo aí que eu estava vendendo muito isso. Um kit de lixa. De 5 lixas. Da Moda e Casa. Olha, está meio amassadinha essa caixinha. Não sei o que é, deixa eu ver. Alicate. Kit espátula para unhas. Ideal para empurrar e raspar cutículas. Acho que é o formato dele mesmo, assim, olha. Da Avon, gente. Aqui um creme. Na verdade, shampoo sem sal. Controle de queda. Sempre que vocês verem, assim, provavelmente foi meu pai que pediu. Ele usa muito. Na verdade, ele não fica sem. Aquele foi o shampoo. Esse é o condicionador de 200ml. E também tem um tratamento fortificante. Que mudou a embalagem recentemente. Esse é de 90ml. Tratamento fortificante. Ó, veio todo embaladinho. Temos aqui também. Am da linha Cliaskin. Da Avon. Controle de bilho e poros. Sabonete gel de limpeza facial. Olha, uma cliente pediu dois. Renil desse. Que é creme protetor multi-benefícios da Renil. Controle de oleosidade FPS 20. E a cor escura. Olha, ela pediu dois. Ela pediu dois. Aqui temos... Isso é o que, pessoal? Agora, com maior concentração em novas embalagens. Isso aqui. Ah, tá. São amostras, né? São folhinhas de amostras. Bora mostrar. Chegou atrasado, né? Esse daqui pra mim. Que o lançamento já faz tempo. Esse daqui de 250ml. Olha o tamanho. Compensa muito. Esse daqui é o Fresh. Fresh. Com a vitamina E. Sabonete íntimo líquido. pH equilibrado. Muito bom. Aprovado. Esse aqui, pessoal, é um acendedor de fogão. O cliente pediu. Tá? E olha. Parece ser muito bom. Na verdade, é muito útil. Já tive um desse. Tem que voltar essa prática. E aqui, pessoal, vai ser só revista, viu? Como eu mostrei aqui pra vocês. Olha, pouquinha coisinha. Não pedi muito. Não fiz questão, na verdade, né? De pedir muito depois que isso aconteceu. Fiquei muito chateada. Nossa, gente. Muita revista, senhor. Dessa vez, dá pra espalhar a revista pela cidade inteira. Vamos lá. Olha, vem um panfletinho. Seleção top. Da Moda e Casa. Deixa eu focar aqui, que não está focando. E... Olha aqui esse kit. Quatro potes quadrados. R$19,99. E revenda por R$29,99. Hum, sapatinhos. Sapatinhos, sapatinhos, sapatinhos. Olha só. O total certinho para vender, para comprar, para lucrar. Temos aqui também porta-papinha. Olha tudo pra criança. Tudo da Moda e Casa da Avon. Olha só. R$7,99 cada caneca. Eu achei lindo essa garrafa aqui. Achei muito linda. R$10,00. Isso, pessoal. São tudo preços para a revendedora. Porque o preço de venda está aqui embaixo, olha. R$15,00, lucro de cinco. Olha esse kit. Sapatos. Olha só. Gente, que barato esses daqui. Gostei. Eu amo essas sandalinhas assim para trabalhar. Gosto muito. Olha. Chinelo muito bom. Da Dupe. R$19,99. Tênis. Olha que barato. R$12,33,99. Gostei. Relógios. Com um ano de garantia. Uma coisa que eu não gosto muito na Avon são as roupas. Nunca comprei. Cliente meu também nunca comprou roupas assim. Esse short já vende bastante. Esse modelador de cintura, de medidas. Muito bom. Olha só. Gostei. Olha, gente. Ablandador de carne. Amaciador de carne. Mas o nome quando eu pedi para mim estava escrito. Ablandador de carne. É muito bom, gente. Muito afiado. E eu pedi no meu mundo Avon para mim. Estava lá para resgatar. Com 600 e poucos pontos eu resgatei ela. E vale a pena, viu? E quem não viu meu vídeo resgatando os meus prêmios do meu mundo Avon. Vou deixar aqui na tela também para vocês verem. Olha, gente. R$9,99. E é isso. Olha o finalzinho dela. Mostrando um fazinho aqui e um faz churros. Muito bom. Então, pessoal. É isso. Muito obrigada por ter assistido este vídeo comigo. Só deixa eu mostrar aqui para vocês a revista. Olha. Não quer focar? Essa daqui é a revista Avon comigo. Da campanha 6. Aqui é a moda e casa da campanha 6. E aqui é a Avon normal. Falando do Renew Clinical Triplo Ácido Iaulurônico. Parece ser muito bom, né? Interessante. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada por ter assistido este vídeo. Este mini vídeo até aqui, né? Na verdade, eu não sei se vai ficar grande ou pequeno. Mas é isso. Um beijo e tchau, tchau.